Brunoso, uma denúncia anônima, chegou aqui na delegacia da Cidade Ocidental na última segunda-feira. A denúncia tinha poucas informações, falava apenas que o corpo de um homem estava enterrado atrás de uma casa que fica em uma área rural entre Cristalina, Cidade Ocidental e também Minas Gerais. Os policiais civis então começaram a monitorar esse caso e fizeram o possível para tentar identificar e localizar o quanto antes este corpo. A princípio a notícia era que o fato teria sido aqui dentro do município de Cidade Ocidental na zona rural. Mas quando as diligências, no avançar das diligências, a gente concluiu que na verdade o corpo estava no município de Cristalina. Esse crime foi no dia 26 de outubro deste ano. O corpo da vítima estava no setor Alphaville, região de Cristalina, Goiás. Um homem do bem. As investigações apontam que a vítima foi assassinada com duas facadas. Uma que acertou a axila e a outra no quadril. Possivelmente o homem foi enterrado ainda vivo, porque o objetivo dos dois autores era se livrar das provas do crime o quanto antes. Quando nós tivemos a notícia dessa pessoa que estaria desaparecida e que os autores estavam com a intenção de queimar o corpo até para realmente não ter materialidade do crime, nós começamos então as diligências, que foi dois dias e aí nós buscamos a identificação da vítima, que foi a última que a gente conseguiu. Mas nós conseguimos localizar os autores do homicídio, que também foram os autores da ocultação do cadáver. Isso em 48 horas. As investigações apontam ainda, Brunoso, que o homem teria tomado as dores do irmão. Porque uma mulher, ela se separou deste irmão dele e depois se juntou com um traficante. A vítima então, o Manuel, tomando as dores do irmão, ele foi lá e mexeu com esta mulher, que possivelmente contou para um traficante ali da região. O traficante então teria contratado os dois homens, um de 22 anos e o outro de 34 anos de idade, para cometer este homicídio e sumir com o corpo. As investigações apontam que ela morreu por um motivo fútil. Existem informes aí que apontam que ela possa ter uma motivação que tenha envolvimento de uma terceira pessoa. Mas isso ainda é uma linha de investigação que ainda está sendo verificada se procede ou não. A justificativa dos autores é que houve, horas antes do homicídio, eles tiveram uma desavença num bar. E aí, em via pública, essa desavença continuou. E então, eles, depois de tirarem a vida dessa pessoa, eles resolveram então enterrar o corpo para que então ninguém tivesse conhecimento, porque era um lugar ermo, de que eles eram os autores e nada se saberia a respeito do que tinha acontecido ali. O corpo de Manuel Messias de Souza Filho, de 37 anos de idade, estava nos fundos de uma casa, que fica em uma área rural ali da região. Mas a polícia civil do estado de Goiás, aqui da cidade ocidental, agiu bem mais rápido. E no mesmo dia, conseguiu prender os dois principais suspeitos de cometerem este homicídio. Na delegacia, eles não negaram absolutamente nada. Abriram o jogo, disseram tudo o que tinham cometido. Mas, para atrapalhar as investigações e não falar que tinha um mandante, eles disseram que os dois começaram a brigar no bar. A vítima estaria com uma faca. Depois, foi para cima dos dois autores. Os dois reagiram e conseguiram esfaquear a vítima. A polícia não acredita nesta versão. E, por isso, as investigações continuam para saber se existe, sim, um mandante, um terceiro envolvido neste crime. O suspeito, de 22 anos de idade, foi preso em Samambaia, no Distrito Federal. Ele já tem passagens por Maria da Penha, depois de espancar a própria mãe dentro de casa. E também por roubo a transeunte. Já o segundo envolvido, de 37 anos de idade, estava aqui, em Goiás, há pelo menos dois anos. Veio fugido de São Paulo, depois que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. DF Alerta, a Real, sem caô.